O debate que deve se tornar recorrente para os próximos anos são as mudanças climáticas. São diversas as causas e os efeitos que podem afetar o planeta e tudo aquilo que conhecemos, algo como o que temos visto no Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas será que a nossa cidade, será que Três Lagoas está preparada para esses eventos extremos que podem ocorrer no futuro? A reportagem é do Emerson Willian. Nos últimos anos, os eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais frequentes e os efeitos estão sendo sentidos em todas as regiões do país. Milhões de pessoas estão sendo afetadas, assim como os animais e a vegetação. Na nossa região, recordes de temperaturas altas foram registradas, com sucessivas ondas de calor. O tempo ficou mais seco, com chuvas pontuais e cada vez mais intensas. Estes eventos têm chamado a atenção sobre o que chamamos de mudanças climáticas e como estamos vivenciando este período, que pode estar apenas começando, como alerta a Organização das Nações Unidas, a ONU. Mas será que as cidades estão preparadas para o que vem pela frente? Tem alguma possibilidade de Três Lagoas sofrer com os eventos climáticos extremos? De inundações causadas pelo nível de água dos rios, os Três Lagoenses não correm risco, como aponta o coordenador da Defesa Civil, João Luiz da Silva. Nós estamos bem mais seguros do que a situação que acontece no Rio Grande do Sul. A princípio, é o nosso próprio clima, a nossa topografia, a nossa geomorfologia e o distanciamento que nós temos com relação aos nossos rios, o calado desses rios, a profundidade desses rios e o próprio vale do rio, que é mais profundo e está mais distante do município. A cidade não está construída na barranca do rio, como algumas cidades brasileiras estão e sofrem com as cheias. Três Lagoas, ela está mais protegida nesse sentido. No entanto, populações ribeirinhas e construções próximas às encostas estão mais suscetíveis a sofrerem com o aumento do nível da água, como já ocorreu em anos anteriores, sendo a mais desastrosa no ano de 1983, no Jupiá. De lá para cá, a Defesa Civil e a CTG, empresa responsável pela barragem, tem atuado em conjunto para prever qualquer alteração nos rios. O ponto crítico pode ocorrer quando a água chega a uma vazão de 16 mil metros cúbicos por segundo. A parceria deve se resultar em um plano de ação de emergência, que ainda está sendo elaborado, e deve ser repassado a quem mora na região próxima. De acordo com o gerente de engenharia da operação da CTG, Paulo Librais, a operação é segura e não corre riscos. Em caso de um evento de cheia no Rio Paraná, em que, porventura, traga preocupação para a comunidade, ressaltamos que o sistema SOZEN estabelece um conjunto de normas e procedimentos de operação e manutenção, envolvendo aspectos técnicos, organizacionais e administrativos, que objetiva garantir a segurança da operação hidráulica dos reservatórios de maneira consistente. Ou seja, as diretrizes estabelecidas pelo SOZEN trazem segurança em nossas operações, bem como para a comunidade envolvida. Outro ponto relevante é que a usina hidrelétrica Jupiá e as demais usinas da sua montante contribuem para o amortecimento de cheias no Rio Paraná, uma vez que retém em seus reservatórios o pico da cheia ou uma parte da cheia. Mas as chuvas podem causar outros estragos, como os alagamentos. E Três Lagoas já sofrem com este problema de infraestrutura. De acordo com o setor responsável, o planejamento da cidade, desde a fundação, é a principal causa para este fator. Mas que a prefeitura tem trabalhado para resolver com as obras de drenagem e psinões, como afirma o secretário Osmar Dias. Se nós estamos aqui ao lado do Rio Paraná, eu acho que também se viesse a acontecer, Deus me livre de uma situação dessa, a gente não fugiria muito também não, tá? A gente está aqui para falar o que a gente conhece e não enganar ninguém. Mas também temos que ser bem, assim, digamos assim, sinceros e francos, né? Dentro do nosso conhecimento. Estamos trabalhando para que a gente consiga resolver grande parte desse problema. Resolver 100% é impossível, né? Até porque também a população tem que colaborar. Hoje, grande parte desses problemas das casas que alagam é em consequência do quê? De uma obra mal planejada, né? A gente tem vários, vários casos de água que entram dentro das casas que elas estão abaixo do nível da rua. Então, assim, são casas feitas sem o acompanhamento de um profissional, né? Que não consegue enxergar que aquela casa tem que estar acima do nível da rua. Isso é um dos grandes problemas. Isso aí eu canso de ver, né? Ruas mal projetadas aí em decorrência de loteamentos que foram feitos no passado. Hoje a gente não aceita mais nenhum tipo de loteamento. Se ele não tiver uma drenagem própria, ele não pode pegar sua água e jogar numa drenagem existente. Ele tem que, primeiramente, fazer a captação dessa drenagem, mandar para um local para fazer a retenção e depois depositar numa drenagem existente. A secretaria também deve realizar um novo projeto de melhoria dos canais de drenagem, como aponta o secretário. Olha, vai melhorar desde segurança, né? Desde eficiência de drenagem, porque elas vão ter mais capacidade de receber esse fluxo de água, né? Porque elas vão ser alargadas, esses canais, eles vão ser trabalhados. Então, assim, a gente vai ter uma eficiência bem maior. Uma vez que a gente, como eu falo, a drenagem, para ela ter uma eficiência, ela tem que ter começo, meio e fim. Hoje nós temos a eficiência começo, estamos trabalhando no meio e precisamos melhorar o fim, né? Porque muitas vezes, quando chove uma grande quantidade, chega lá na frente, ela afoga, ela retém essa água, ela segura. Fazendo com o quê? Que toda a drenagem anterior, ela vá segurando. Então, ela vai, a drenagem trabalha. Só que não com a eficiência que deveria ser de água entrar e ir embora. Então, assim, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, esse projeto, como eu falei, já está pronto, né? E aí, estamos trabalhando em cima para dar início nele, ou mais tardar, até o ano que vem. De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria de Infraestrutura, em caso de eventos com chuvas cada vez mais intensas, os moradores dos bairros Chácara Imperial, Vila Aro, Quinta da Lagoa, Jardim dos Zipês, a parte baixa do Jardim Alvorada e aqui da Avenida Jardim Mercante, estão mais suscetíveis a sofrerem consequências mais graves, principalmente por conta dos alagamentos. Mas a água em abundância ainda não deve ser o nosso maior problema. Estudos sobre o clima apontam que a região centro-oeste tende a sofrer cada vez mais com o clima mais quente e com a estiagem mais dura nos próximos anos. Algo que já tem sido observado pela Defesa Civil, como explica João Luiz. E o nosso clima tropical, nós estamos mais suscetíveis a secas, a estiagens grandes. Nós chegamos a ter 127 dias, quase metade do ano. Nesses casos, uma situação de estiagem prolongada, ela vai atingir toda a população mamã na caducana. Então, essa é uma das nossas grandes dificuldades aqui na região centro-oeste, como um todo. Nós sofremos sistemas de alta pressão atmosférica, eles impedem a entrada de nuvens de chuvas, e aí nós entramos no processo da estiagem, como já estamos agora. Nesse outono aqui, já bastante seco. Nesses casos, a população mais afetada são crianças e idosos, que sempre são os mais vulneráveis em qualquer situação, e as pessoas que sofrem com problemas respiratórios. É óbvio que a estiagem atinge também com força a lavoura, a pecuária, em toda a região aqui do nosso município. Todos sofrem com ela. A emissão de gases do efeito estufa são as principais causas das mudanças climáticas no mundo. O Brasil é o sexto país mais poluente do planeta. Ainda é tempo para que sejam cobradas políticas públicas e maior responsabilidade de governantes e empresas privadas sobre o meio ambiente, que pode ter mudanças irreversíveis em um futuro próximo.